Olá, boa tarde. Estou aqui no NUPEC, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com a professora Sueli Cordovil, professora da Unifespa, doutora em Letras pela Universidade de Santa Maria e pós-doutoranda em Letras pela UEMS. Fazer algumas perguntas bem informais, professora, nossa amiga paraense, diretamente de Marabá para o mundo, né? Professora, como surgiu seu interesse pelas histórias em quadrinhos? Então, querida, é uma... Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com o pessoal do NUPEC e todos vocês que estão participando aí, é sinal que vocês gostam de quadrinhos, né? Então, essa pergunta, ela é bem peculiar porque ela me lembra de um fato que eu vi na sala de aula, né? Então, como fui com o aluno, e aí ele me falou, professora, por que a gente não estuda quadrinhos, né? Então, aí eu dou aula de literatura, né? E aí eu fiquei pensando, por que será que eu não estudo quadrinhos realmente, né? Aí eu fui estudar William Blake, na época eu sempre estudei, né? E aí eu comecei a resgatar algumas coisas, assim, é, realmente, deve ter alguma coisa nos quadrinhos que falam sobre William Blake, né? Pô, é, tem leis. E aí foi que eu comecei a investigar isso, é, e aí eu me apaixonei também pelas obras do Alan Moore, né? Foi aí que eu comecei a pegar um gigante com outro gigante e com combinação deu certo. Perfeito. E quem estudou no Zorado, no Pós, como é que foi esse seu estudo, esse seu conhecimento, como é que foi essa trajetória? Essa é outra pergunta que continua com o que eu estava falando, né? Que depois que eu comecei a estudar William Blake, né? E esse questionamento desse aluno, foi que eu percebi que daria pra conectar, né? Dois gigantes, né? Tanto da literatura quanto dos quadrinhos pra estudar no doutorado. E aí foi isso que vingou, né? No doutorado com o professor Nesta Vares, que foi o meu orientador lá, ele me ajudou muito nessa questão, né? De fazer o entrelaçamento dos dois autores, né? E geralmente, nas obras do Alan Moore, que é um entrevista famoso, né? Que eu entrevistei, inclusive, né? Foi legal. Aí a gente investigou essas citações, essas referências de William Blake nas narrativas do Alan Moore. Então foi esse o trabalho que eu fiz, né? E continua. É, continua. Continua. Não para. Tá. O que a senhora desenvolve de pesquisa em HQs, em sua instituição, e como é a recepção para o povo paraense, principalmente na Unifesp? Como é que é essa chegada? Essa é uma pergunta também bem legal. Eu gostei bastante dela. É interessante, né? Os quadrinhos sempre, eles são uma ponte para a gente perceber o quanto a gente ainda precisa conhecer mais, né? Mesmo que as pessoas tenham assim meio que aversão, né? Acho que em tudo que é lugar na academia, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque nós estamos transpondo barreiras, né? Eu acho que todo pesquisador de quadrinhos, ele começa a perceber que ele vai mais a longe, assim, a fundo, até das questões críticas, sociais, políticas, econômicas, né? Eu sei que também pesquisador dessa área, das finanças, né? E também dos conhecimentos fiscais, que eu também fiquei muito curiosa, que é bem legal, né? E isso é muito importante, né? Para a comunidade. E lá a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, inclusive, de extensão, né? Que eu tenho esse projeto de meditação, que é o Fantástico na Amazônia, e lá a gente tenta resgatar não só as narrativas da região, lendas, cultura amazônica, mas também relacionado às obras estrangeiras que relatam a Amazônia, então... E aí a gente leva para a praça, a gente comenta, a gente divulga, a gente faz os meninos desenhar, enfim... A gente conhecia através dessa história, de contar as histórias na praça, lá em Marabá, com as crianças. Isso muito, assim, me emocionou e gostaria de estar participando desses projetos aqui na UEMES, trazendo o pessoal aqui da região do Zé Abrão, aqui do Zé Pereira, para esse encontro. Isso vai ser muito interessante a sua experiência aqui, nossa, aqui na UEMES, quanto a isso. Bom, vamos lá. E qual é a importância dos quadrinhos para o ensino? Qual é essa realidade? Você acha que avança? Você acha que tem uma porta aberta para melhorar o conhecimento? Olha, os quadrinhos, eles são encantadores. Eu digo assim, é um desafio para muita gente, não? A gente que trabalha quadrinhos... Na pesquisa, a gente sabe, enfrenta, que não é muito acessível também, apesar de ser uma cultura pop, né? E, infelizmente, para o ensino precisa ser divulgado mais, precisa ser trabalhado mais. Os políticos precisam realmente observar os quadrinhos como uma ponte, né? Que auxilia na leitura, de questionamentos para se desenvolver interiormente, não só para questões voltadas a conhecimentos por matemática, física. Tem quadrinhos da física, né? Como estudar quadrinhos por meio da matemática, da física. Isso é legal, isso é importante. Não só para o meu conhecimento, mas para questões do direito, né, também, questões da cidadania. Então, é importante os quadrinhos nesse salário de aula, sim. Eu acho que é muito necessário e tem que continuar, né? A gente que o canal do Nupé, que é um exemplo desse auxílio para a comunidade, né? Que não pode ter... Vim para a universidade, às vezes, por questões inúmeras, né? Principalmente pelo nosso calor exagerado. Mas, é um acesso importante para a comunidade, é necessário, eu acho, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas se quiser fazer outra. Vamos lá, então vamos lá. Qual o futuro dos quadrinhos na universidade? Qual é a sua visão? Você acha que ele está iniciando? Como é que é esse nível dentro da universidade? Na verdade, não está tão iniciando, né? Eu acho que a gente já tem um bom percurso, né? Já desenvolvemos bastantes projetos, eventos, livros, né? Que só lá na Dialogast tem, eu acho que nem sei quantos livros, né? Muitos livros lá que falam sobre quadrinhos. Então, eu acho que a universidade, o único ponto é realmente ter uma gibbiteca. Eu acho que toda universidade tinha que ter uma gibbiteca. Esse é o ponto principal, que o governo federal, todos os governos tinham que investir numa gibbiteca. Por quê? Porque a gibbiteca, ela vai auxiliar todos os cursos da universidade. Porque vai auxiliar a psicologia lá com os alunos que quiserem trabalhar com questões da brinquedoteca. O aluno pode ir lá visitar, entendeu? Então, eu acho que a visitação já é um evento na vida da criança. E imagina para um adulto, que coisa que a gente não teve, né? Não é muito na infância. Nem todos os adultos tiveram acesso, né? Então, é uma forma da gente investir não só no conhecimento também, mas no partilhar de informações, né? Mas de uma forma dinâmica, artística. É uma experiência você ter uma gibbiteca na universidade, né? Também é importante isso. Não é só biblioteca. Existe uma diferença, né? Faz parte, acho que faz parte desse contexto aí, desse universo literário nosso. É uma forma até de divertimento, porque é um entretenimento também para a comunidade. A gente se sente um pouco, né, isolado. Assim, para quem estuda quadrinhos, para vocês que estudam quadrinhos, eu não sei, mas eu me sinto um pouco desolada. Porque na biblioteca, eu gosto, né, de coisas coloridas. Aí eu vou, vejo só uma cor, só de um lado, só de outro. Aí eu me sinto um pouco compartimentada ali quando eu vou para a biblioteca. Eu gosto de ler, né, mas, assim, quem tem um ambiente colorido, sente mais agradável para abrir o livro para querer ir buscar. E que, na verdade, também, né, os HQs incentivam a literatura, principalmente na fase inicial, as crianças darem, né, aquele aprendizado da leitura, do hábito. Eu sempre aprendi uma coisa, literatura é hábito, você tem que ter esse hábito de estar sempre lendo. É, e aí é mais, assim, é mais feliz, né, você é. Sim, mais gratificante. Mais gratificante. Perfeito. Professora, agradeço muito a sua entrevista aqui ao NUPEC. Obrigada, agradeço. A sua vinda aqui à nossa capital. É um prazer enorme estar recebendo aqui. Nossa, eu que agradeço. Um abraço. É um prazer. Também, um abraço. Beijo para vocês. Beijo para vocês.